Alô, prefeito queijeiro, eu estou aqui na frente do, olha só, do CRAS, assistência social, o povo desempregado, como é que vai ser, quem está dentro quer ficar, quem está fora quer entrar, o senhor vai trazer, vem aqui nas redes sociais, conversa e fale, o povo quer saber, o senhor vai trazer uma fábrica, esses pedreiros, o pessoal aí da construção civil, o senhor vai trazer uma ponte, um viaduto, vai trazer o metrô pra cá pra Mucambo, ou as obras já pararam, só vai ter reforma, como é que é essa situação, o povo está desempregado, o povo quer dinheiro, 1.500 reais, o salário mínimo deve subir pra janeiro, não dá pra nada, 100 reais não se compra mais nada no mercado, alô, assistência social, pois é, olha só, eu até anotei aqui, alô, Camusim, alô, Juazeiro do Norte, alô, todo o estado do Ceará, Eric TV, mostrando aqui em Mucambo para todo o estado do Ceará, os 184 municípios, Groaíra, Jaibaras, Sobral, epa, que legal, Calcaia, Maracanau, Fortaleza, eu anotei aqui, o senhor vai trazer a faculdade, vai abrir concurso, uma fábrica, um hotel, um beach park, como é que vai ser, o senhor vai incentivar o comércio, venha, prefeito Queijeiro, venha nas redes sociais, converse, dê uma entrevista aqui pra Eric TV, o povo quer saber do futuro de Mucambo, entendeu? A situação do Brasil, do país, o senhor sabe que não, opa, tudo bem, o senhor sabe que não é fácil, né? Pois é, 100 reais não se compra mais nada no mercado, inclusive eu estava conversando com o prefeito Canarim, assim como a turma, já tem mais de um ano, ele disse que todo dia tinha gente na porta dele pedindo emprego, ele falou, ah, tem que ter testemunha, não tem que ter nada, ele falou, é normal, o povo está desempregado, quem está dentro quer ficar, e quem está fora quer entrar, e a dança das cadeiras, como é que vai ser, hein? Quem é secretário, vai continuar secretário, vai mudar, vai colocar, vai sair um, vai entrar o outro, as posições, a dança das cadeiras, o povo quer saber, é como é que vai ser, quem está dentro quer continuar, claro, e quem está fora quer entrar, pois é, está aqui, ó, alô, que cheiramos bem, alô, crato, Eric TV para todo o estado do Ceará, Eric TV é para você, você está desempregado aí na sua cidade, coloque aí nos comentários, alô, prefeito Quegeiro, o povo quer emprego, trabalho!